Mais um vídeo mega rápido aqui do canal, The Plasher, sobre como você pode encurtar o seu link. Se você precisa encurtar o seu link, você tem um link esquisito de uma página XYZ e você quer deixar ali claro que a pessoa possa ler já e entender para onde que vai sem ter um monte de número. Por exemplo, se você fez um link lá do WhatsApp do gerador de links e estava com WX tal e interrogação, Daniel, seu nome, X, pontinho, asterisco, fica muito estranho. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como você vai fazer para deixar um link bem disfarçado e encurtado para que fique atrativo para o seu cliente. Me segue aí! Então a pegada é essa aqui, bem simples. Eu vou mostrar para você o passo a passo aqui, qual o site que você tem que procurar e eu vou deixar o link do site aqui embaixo. Eu te aconselho a entrar nesse site aqui, bit.ly. É o que eu uso para todas as minhas páginas, para tudo que eu tenho que fazer para encurtar link, seja de afiliado, seja dos meus trabalhos, das minhas páginas, dos meus sites. Aqui é legal também que você pode descobrir quantas pessoas clicaram, então é bem legal. Daí você entra aqui no bit.ly, vai no seu sistema de busca e vem aqui. Você vai criar uma conta gratuita, você não precisa fazer uma conta paga. Vamos traduzir aqui para você ver. Comece aqui, certo? Você já clica aqui, faz o seu cadastro bem rápido aqui, gratuito. É bem simples, você vai colocar seu nome, seu e-mail, a senha, acabou. Não tem nada demais, é muito rápido e muito fácil de fazer. Eu já vou direto para a minha página aqui. Na minha página eu tenho centenas de links que eu já criei e eu vou te mostrar como faz esse link aqui. Então eu acabei de criar um link para o WhatsApp que mande as pessoas para o WhatsApp com o nome, com a descrição, com já uma pré-conversa pronta. Se você quer saber, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. No final desse vídeo você vai lá e assiste para você entender como é que faz. Que é esse aqui. Eu vou copiar, está vendo? Como eu falei, é um nome estranho. Fica estranho um link desse aqui você mandar para alguém. Então você vai encurtar ele. Você cola aqui nessa parte. Criar um novo link, clicou aqui, colocou aqui. O título, vamos supor que você vai colocar orçamento. Orçamento, lettering. No meu caso, no seu, você vai... Opa, deixa eu escrever certo aqui. No seu caso, você vai colocar o que é certo para você. Orçamento, lettering. E aqui, nessa parte, é onde vai entrar o importador. Daí, eu vou colocar orçamento de parede de lettering. Não pode ter espaço, nada. Parede de lettering. Eu não sei se eu já criei esse aqui. Vamos ver se vai dar certo. Orçamento de parede lettering. Criar. Ele está dizendo alguma coisa aqui. Ah, não pode ter. Acho que o CCD, se eu não me engano. Vou tentar sem o CCD. Orçamento de parede lettering. Aí, ele deixou. Aí, você já tem um link criado aqui. Onde você copia ele. E vamos colar ele aqui no navegador, já, para você dar uma olhada no que vai acontecer. Ctrl V, eu colei aquele link. É o orçamento de parede, lettering. Quando aperto o Enter, olha o que vai acontecer. A pessoa já vai direto para o WhatsApp escrito. Olá, Daniel. Gostaria de fazer um orçamento de lettering com você. E eu sei que esse link aqui veio de um lugar específico onde eu coloquei, certo? Então, fica essa dica para você. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com alguém que você sabe que vai se interessar. Deixe seu comentário aqui abaixo. Se você quer saber mais alguma coisa sobre marketing. Sobre essas informações de suma importância. Para você ter algo profissional no seu perfil do Instagram. Na sua comunicação. No seu site. Eu espero que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. Paz e sucesso.